Só isso é que temos na... Meu pequeno, isso é bom para o Sporting. No site Benfica, aqui ganho 13 campeonatos nacionais. Mas só isso e mais nada. Eu sou o Homem da Noite. Eu sou o Cavaleiro das Trevas. Eu sou o herói do Gotham. Eu sou o Batman.